Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Às vezes nós pensamos que para falar com Deus, para nos encontrarmos com o Senhor, precisamos de entrar numa igreja e rezar ou de fechar a porta no nosso quarto, no silêncio e estar com Jesus. Mas o Evangelho da Missa de hoje diz-nos uma coisa diferente e por isso gosto tanto desta passagem do Evangelho. porque mostra como Jesus quer vir ao nosso encontro em qualquer circunstância do nosso dia, particularmente, por exemplo, quando estamos a trabalhar, quando estamos a estudar, quando estamos a fazer os nossos, cumprir os nossos deveres, pois aí Jesus vem ter connosco. E queramos nós escutar a Jesus, queramos nós trabalhar com o nosso Senhor e que gostaria se nos dessemos mais vezes, conta que Deus está ao nosso lado, que Deus quer entrar na nossa vida em qualquer circunstância do nosso dia, não apenas quando rezamos e oxalá rezemos muito, ou pelo menos tenhamos alguns momentos para rezar, ao longo do dia, quando acordamos, quando nos deitamos, também durante o dia, ter assim tempo de oração, como tantas vezes diz aqui nestas meditações dos 10 minutos com Jesus e como a Igreja nos ensina e nos insiste e nos anima a que o façamos. Mas esta passagem da Escritura, relatada por São Lucas, mostra-nos como Jesus vem ao nosso encontro em qualquer momento. Depois vamos escutar. Vamos ouvir a Palavra de Deus também. O Evangelho também começa assim. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a Palavra de Deus. Ouvir a Palavra de Deus. Jesus, que eu quero ouvir a Tua Palavra, que eu tenha esse propósito, ou tenha esse desejo, de todos os dias ler um bocadinho do Evangelho, o Evangelho do dia, ou outro Evangelho que tenhamos, às vezes ajuda a ter na mesinha cabeceira, e todos os dias ler uma passagem, ler dois ou três minutos, ou até mesmo menos de um minuto, uma passagem, e isso ajuda-nos imenso, imenso. O Papa tantas vezes o recomenda, ter a vida de Jesus na nossa cabeça. Ouvir a Palavra de Deus, que nos transforma. Pois aqui, há dois mil anos, também estava a multidão à volta de Jesus para ouvir a Sua Palavra. E continua São Lucas dizendo que ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e via dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão, mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes. Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixe que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. E depois continua com o Evangelho. Mas já com esta parte inicial temos algum material, temos ela para rezarmos. Para nos dirigirmos a Jesus, dirige-te a Jesus. Procura falar com Jesus nestes dez minutos. Não ouças só o que eu digo. Tenta que Jesus te diga que o Espírito Santo te inspira bons propósitos, afetos e inspirações, como se diz na meditação, no início da meditação. E diriste diretamente tu próprio a Deus nosso Senhor. Aqui vemos como os apóstolos, aqueles que ainda não tinham sido escolhidos, Simão, Tiago, João, tinham estado a pescar. Estavam cansados, tinham estado toda a noite a pescar. É à noite, pelos vistos, que a pesca é mais eficaz. E na margem do lago de Nazaré, deixaram os barcos, estacinaram os barcos. Estavam a lavar as redes, porque as redes se sujam de algas, de peixes estragados, não sei, de bocadinhos de lixo. E era preciso que as redes estejam preparadas para a próxima faina. E então Jesus aproxima-se só para o barco que era de Simão. Certamente já o teria visto alguma vez, Simão, se não, Simão Pedro teria dito. Ele que era assim, então, atravido. Oh, Jesus, o que é que tu estás aí a fazer? Quem é que é este que sopra a minha barca? E depois, além disso, pede que se afaste um pouco da terra, senta-se no barco e pôs-se a ensinar a multidão. Se imaginarmos esta cena, podemos pensar em imensa gente à volta do lago de Nazaré. Devia estar um dia muito calmo, porque se tivessem ondas, não se podia ouvir nada. Não se entende também porquê que Jesus sopra um barco para falar. Uma vez lia num livro, numa vida de Jesus, não sei se é verdade, se é mesmo assim, que há dois mil anos, é verdade, e se nós sabemos que assim não havia microfones, estava ali uma grande multidão. Se calhar ademoravam-se à volta de Jesus e era difícil que o vissem. Como era uma planície, Jesus não podia subir para o monte. Pôs-se no mar. Além disso, parece que dizia aquele livro, não sei se é verdade, que assim as palavras de Jesus, a sua voz se refletia na água e como que aumentava o volume, era mais fácil alcançar os ouvidos, os ouvintes que ali estavam. Mas o que é certo é que Jesus começa a ensinar, Jesus ensina, Jesus continua a ensinar através dos sacerdotas, dos catequistas, de cada um de nós também. E às tantas, quando acabou de falar, disse a Simão, afasta ao largo e lança as redes para a pesca. E o Simão, o Simão Pedro, que era sincero, gostava de Jesus, ainda não o conhecia assim muito bem, mas sabia que ele tinha autoridade, diz-lhe, olha, tivemos toda a noite na faina e não apanhámos nada. Nada. Um desastre. Mas como o dizes, lançarei as redes. Ele é que sabia da pesca, era o seu ofício, Jesus era um carpinteiro, mas ele acredita em Jesus, confia em Jesus. E nós também podemos pensar que, às vezes, achamos que sabemos tudo, e eu é que sei fazer isto, isto e aquilo outro. E Jesus diz-nos, faz de outra maneira. Um conselho de um sacerdote, olha, experimenta desta forma. Não sejamos teimosos, procura seguir a vontade de Deus. Foi o que fez Simão Pedro. Lançou as redes e apanharam tão grande quantidade de pés que as redes começavam a romper-se. Impressionante, aquela pesca milagrosa. Eu vi, não sei se viste, já a série The Chosen, já vai na segunda temporada, julgo eu, só vi a primeira temporada. E na primeira temporada há um episódio que relata muito bem. A alegria dos apóstolos, a alegria dos apóstolos, quando vêem aquelas redes que se vão enchendo e têm que chamar até os seus companheiros que estavam noutro barco para os virem ajudar. E encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. Deixa Jesus entrar na tua barca, na barca da tua vida. Deixemos Jesus entrar na nossa vida, conduzir a nossa vida, entrar na nossa barca e então a nossa vida encher-se-á de eficácia. De quis dar o título para esta meditação, Zero mais Deus igual a infinito. E porquê? Porque os discípulos também estavam a pescar toda a noite e não apanharam nada. E entrou Jesus na barca e, às suas palavras que eles obteceram, aquela pesca foi grandiosa. A nossa vida também teria uma eficácia nula se não fosse unida à vida de Jesus. Se nós queremos que os nossos atos, que as nossas pequenas ações de cada dia, o chegar pontualmente ao trabalho, o trabalhar bem, aquele sorriso para a pessoa da nossa família, aquilo que nós fazemos tenha ressonância, eco da eternidade, que tenha valor para sempre, que não se esgote, que não se acabe naquele momento em que se realiza, mas que se continue para sempre, para sempre, para sempre, para o céu. Nós temos que unir, e um cristão pode fazê-lo, se estiver unido, se estiver em graça de Deus, podemos fazer unindo aquilo que fazemos a Jesus. Jesus, zero mais Deus. Com Deus, as nossas coisas têm ressonância de infinito. Jesus, que eu saiba dar sentido de infinito às minhas ações. Como? Tendo mais presença de Deus. Uma vez perguntavam a São José Maria, uma pessoa, como é que eu posso ter mais presença de Deus ao longo do dia? e ele respondia, simplesmente, olha, quando fizeste alguma coisa, diz, vou fazer isto com Jesus. Vai trabalhar com Jesus, vai estudar com Jesus, vai para a praia com Jesus, e assim, na presença de Deus, com Jesus, na tua barca, aquilo que nós fazemos tem valor da eternidade, tem sentido da eternidade. É um ponto de meditação de São José Maria que diz assim, has de trabalhar com tal visão sobrenatural, que assim, o que é terreno faz-se divino, o que é temporal, torna-se eterno. Não, não ficas contente de dar um valor da eternidade naquilo que fazes, pois fazes com Jesus, na presença de Deus, e então as tuas coisas serão mais bem feitas. Como Nossa Senhora também, que tudo aquilo que fazia, fazia meditando em Jesus, sentindo-se olhada por Jesus, também ela olhava por Jesus, mas pede a Jesus que esteja sempre presente na barca da tua vida. Doutora, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Minha Mãe Imaculada,ensen coracoso,